A ansiedade me engorda sem eu precisar comer, sim. Quando você está muito ansiosa, aumenta a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você está nesse pico de estresse, o cortisol, o hormônio do estresse aumenta. Só que o cortisol, se ele aumenta muito, ele ajuda a te engordar sem você precisar comer. Porque quando o cortisol aumenta demais, quando você está muito ansiosa, aumenta uma coisa no seu corpo, acontece uma coisa no seu corpo que chama neoglicogênese. O que é neoglicogênese? Estímulo, começa a produzir glicose ali no seu corpo a partir de outras coisas que você tem no seu corpo. A partir de proteína, a partir de músculo, a partir de um monte de coisa. E aí, sua glicose aumenta sem você comer, só pelo fato de você estar estressada. Quem nunca aí, quem tem diabetes, se passa estresse, pô, a glicose vai lá em cima. Isso é verdade. Só que olha que loucura. Na hora que você estressa, a glicose sobe. Quem que sobe em seguida? Insulina. E você já sabe que se a insulina dá pico, vai estimular a gordura corporal. Você engorda pelo simples fato de ficar estressada. Ai, doutor Renan, então é por isso que eu estou acima do peso. Ah, é aqui que você não está comendo errado. Tá? Engana. E aí, gente? Agora você já entende, então. Você está lá estressada. Aí começa, quando você está muito estressada, o hormônio da saciedade, que é a leptina. A leptina, ela chega no cérebro e fala assim, opa, dona Maria, chega de comer que agora já está saciada. Só que esse estresse faz o seu corpo ficar mais resistente a essa leptina, que é esse hormônio da saciedade. Então você vai demorar mais tempo para ficar saciada. Consequentemente, você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo.